A obesidade é um dos maiores fatores de risco para a Covid-19. Segundo dados do IBGE, um a cada quatro brasileiros estão obesos. Um levantamento preocupante. O João Pedro fez parte dessa estatística, mas conseguiu vencer a balança e perder 57 quilos em 10 meses. Eu comecei com 130 quilos. Eu era uma pessoa que praticava alguns esportes, mas não ligava tanto para a minha alimentação. Então eu comecei a buscar o atendimento de um personal, que ele vinha até aqui na minha casa. Então todo dia antes de ir para a faculdade, por volta das 5h30, eu acordava, fazia algumas corridas, fazia algum treino funcional. Em três meses eu emagreci 7 quilos, mas eu sabia que eu conseguiria um pouco mais. Então eu busquei a ajuda de uma nutricionista, e junto do apoio dela a gente conseguiu em 10 meses eliminar aí 57 quilos. Não era só a minha parte física que ela era disfuncional. A minha parte mental também se tornou. E eu só pude perceber isso anos após o meu período de emagrecimento, que eu comecei a fazer processos psicoterápicos, comecei a ter ajuda de psicólogos, comecei a ter ajuda de fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos. E aí sim eu comecei a perceber que o maior problema que eu tive não era físico, sim mental. O psicólogo Wanderson Garcia fala sobre o tratamento e reforça a importância do acompanhamento em diversas áreas. O tratamento vai depender de cada caso, porque isso envolve intensidade, frequência, contexto. Mas basicamente é importante a gente estar enfatizando aí um trabalho multidisciplinar, que envolve psicólogos, nutricionistas, médicos, professores de educação física, porque a gente entende que a obesidade é uma doença. Quando a gente fala de emagrecimento ou estilo de vida saudável, a gente está relacionado somente a um padrão estético, mas sim um tratamento de uma doença como qualquer outra. O psicólogo junto com o paciente ou cliente irão desenvolver estratégias, novas habilidades como autoconhecimento, autoestima, regulação emocional, autoconfiança, para que, na verdade, não use mais a comida em momentos de estressores ou de euforia, mas sim use habilidades que trarão consequências, não só imediatas, mas consequências consistentes, a médio e longo prazo. Além da parte psicológica, a nutricional também é muito importante para a compreensão do problema. O nutricionista Daniel Trott explica os fatores que contribuem para essa condição. A obesidade é uma condição multifatorial, então isso significa que ambiente, alimentação, o indivíduo ser ativo ou não, questões genéticas, tudo isso tem relação com a obesidade. Então a gente também tem que parar para pensar um pouquinho que a obesidade não pode ser levada apenas para aquele cara que é sedentário ou que faz uma alimentação inadequada, e isso não é uma verdade. A faixa etária, ela apresenta-se maior, prevalência ali, acima dos 25 anos, mas a obesidade infantil também está com bastante importância, não que a outra não seja tão importante, mas a gente também tem que levar em consideração a obesidade infantil como algo que está chegando com bastante força, e que também pode levar a diversos problemas a longo prazo para o indivíduo. O Tante Freire já foi portador de obesidade e concorda que a alimentação é uma das principais causas do problema. Acho que um dos principais fatores hoje para o indivíduo, na minha opinião, para começar a chegar, engordar e chegar à obesidade, é a gula, número um, a gula, comer compulsoriamente, e também a falta de conhecimentos, para saber, a falta de conhecimentos que eu falo é saber qual alimento é mais prejudicial à saúde, qual que vai te dar mais benefício à saúde, aquele que vai acelerar o teu metabolismo, para te ajudar a emagrecer, ou ter uma vida saudável. Isso eu descobri tarde, cheguei aos 100 quilos, a pessoa que come muito hoje, ela se engana em pensar que você comendo muito vai até te satisfazendo. Tem alimentos hoje, por exemplo, que você come pouco mesmo e te satisfaz, agregado aos outros alimentos. Ele também opina sobre as dificuldades para portadores de obesidade. Para você fazer atividade física, você não consegue, você até quer, mas não consegue. A falta de disposição, você perdeu o seu guarda-roupa, as coisas que você gostava tanto, não te cabia mais, e estar ali despocando, e ir fora para comprar, porque hoje, eu acho que os fatores também, a roupa do gordo, do obeso, é mais difícil de você encontrar. O nutricionista ainda dá algumas dicas de como evitar e prevenir a obesidade. O que a gente pode fazer é minimizar alguns fatores. Então, fatores, por exemplo, você pode ser um indivíduo mais ativo, tentar ser um indivíduo mais ativo, tentar manter uma alimentação mais saudável possível, e tentar ser um cara, não sei, um pouco menos estressado, talvez. Eu acho que isso aí já vai ser minimizar um dos fatores para a obesidade. Música Legenda Adriana Zanotto